E aí Valendo, valendo, valendo! Nossa, isso é sim, e gata a primeira marcha. Isso é muito lindo, malandro. Esse cara tá de sacanagem, né, mano? Mano, ah, mano... Não, mano, nem pá, velho, vai se foder! Mano, para de bater em mim, seu filho da puta! Nossa, me deu meu carro, já deu. What the hell? Puta que pariu, filho da puta! Puta que pariu! Puta que pariu, filho da puta! Nossa, isso aqui não é tudo só bem louco, mano. O carro tá muito torto. Caralho! Agora eu vou ter que fazer o que a gente vai ficar só, mano. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Agora eu vou ter que fazer a gente recuperação. Vai, vai! Vai, vai, vai! Ele chacoalha na reta, mano. Música Eu fiz o procedimento certinho de largar, mas faltou a porra da marcha Eu tô impressionado com isso que esse negócio é tão básico, mano Música 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 Ah, não é possível não, véi Música É o mesmo cara que tava na sua frente na primeira volta, véi Mesmo cara que tava Olha, esse cara não deixa passar não, véi Esse cara vem que a gente é mais rápido, esse cara não deixa passar não, véi Eu sou muito bom, véi, eu sou muito bom, véi, né? Eu sou muito cool, mano A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tem cinco voltas de combustível ainda. Faltam duas para o fim. Tchau. 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 Tchau.